Fala meu povo, vamos de diquinha gostosinha, nossa, sabe por que? Porque o momento mais chato do mundo é quando você abre algum stream e não sabe qual filme escolher, exatamente, aí o que acontece, desde o início da nossa quarentena, nós estamos fazendo várias maratonas de sagas e filmes e tudo com vocês, a gente tá os loucos da maratona, né? Porque a gente quer se sentir próximo de vocês o tempo inteiro, então toda semana a gente cria uma maratona diferente, essa semana inclusive, quando este vídeo está indo ao ar, nós estamos fazendo a maratona de De Volta para o Futuro, e domingo agora, se você tá vendo no dia que foi lançado o vídeo, domingo agora, dia... Domingo, a gente abre aqui o computador pra ver, ó, dia 21 de junho, nós teremos uma live super especial às 20 horas aqui no canal, comentando tudo sobre a saga De Volta para o Futuro que a gente tanto ama e analtece há tanto tempo. Salve, salve Brasil! Mas hoje, o Telecine convidou a gente para fazer uma seleção especial, e a gente ficou muito feliz pelo convite, uma seleção especial no catálogo do Telecine com 10 filmes pra preencher, tipo, uma noite de vontade de ver filme de vocês. Só que aí a gente pensou, as pessoas que seguem a gente não têm todas o mesmo gosto. Então, gente, a gente separou aqui 10 filmes de vários estilos diferentes, pois é, mas igualmente imperdíveis. Então, se você estiver numa vibe, vou relaxar, tem aqui... E cada dia você tá numa vibe diferente. Se você estiver numa vibe, vinhozinho com pipoca, tem. Se você estiver numa vibe, brigadeiro, tem. Tem de tudo aqui, então vem com a gente, pega na nossa mão, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com os seus amigos, já compartilha no grupo do WhatsApp, e fala assim, ó, diquinha de filme maneira aqui pra vocês, porque a gente vai falar um pouquinho de cada um desses filmes. Todos a gente assistiu, e todos a gente tem uma relação especial com eles, então é uma indicação aqui, do fundo do coração nosso, pra vocês. É, tipo, o supra sumo, o creme de la creme. Sim, coisas que a gente vê quando a gente quer descansar, relaxar, quando a gente não tá trabalhando. E eu vou começar com um filme que a gente assistiu, inclusive, essa semana, que era um filme que já tava na nossa lista pra ver há um bom tempo, mas a gente sempre falava assim, ai, agora não, ai, não tô na vibe. Essa semana aconteceu, e que delícia. Nossa, cara. O filme se chama... Não, não, calma. Antes da gente botar esse, dar play nesse filme, a gente pegou um vinhozinho. A gente pegou o vinhozinho, a gente criou a vibe. A gente fez uma comidinha, não lembro qual comidinha que a gente fez, mas a gente fez uma comidinha... O que foi que a gente comeu, gente? Botou uma meia luz... Sim... A gente comeu lasanha. Comeu lasanha. A gente fez uma lasanha caseira. É, a lasanha caseira. Foi uma delícia, foi uma noite deliciosa. Foi delícia. E aí a gente já assistiu esse filme que a gente vai mostrar agora, e logo depois do filme, a gente botou no Spotify, pia no bar. E exato. A gente ficou na vibe. E a gente só ficou batendo papo ali. A gente ficou na vibe a noite toda, foi delicioso, recomendo. Foi. Casais aí do outro lado, recomendo. Recomendo. A gente começou a noite, então, nossa noite romântica... Uh! Com um dia de chuva em Nova York. Boa! E assim, pra começar a carteirada, é um filme do Woody Allen. É. Eu amo. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu quase não comento sobre isso aqui. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa falar mais. Comenta aí se vocês querem saber. Quem são os diretores que a gente gosta? Como que a gente escolhe filmes, assim, baseados... Eu escolho muito filme por diretor, gente. Eu sou muito cricrizinha com isso. Porque eu sou Cris. E aí, o Woody Allen, ele é sempre uma escolha muito confortável pra mim. Porque eu, enfim... Votão de pastéis... Nova York. Música clássica. Qualquer cidade, assim, que tenha uma paisagem belíssima, ele já fez um filme. É. E tem esse negócio que ele tem. E diálogos rápidos, né? Ele tem uns diálogos, assim, que não tem muito sentido. É. E tem um negócio que ele faz também, que eu sou completamente apaixonada, que é aquele take com a luz do sol dourado. Que a cena fica dourada, eu amo isso, gente. É lindo demais. Amo, amo, amo muito. Todos os filmes dele. E eu sei que, parênteses, o Woody Allen tem um milhão de problemas enquanto ser humano. Sim. Não estou falando disso. Eu estou falando de tudo que ele produz enquanto diretor de cinema e o quanto eu admiro a obra de arte que ele entregou. Exato. Agora, o quanto ele é um ser humano desprezível pra muita gente, aí é outro questionamento. Mas, um dia de chuva em Nova York, pra mim, é muito interessante, porque o Woody Allen, ele tem uma tendência de trabalhar com muitos atores iguais, assim, ele tem musos e musas. E ele aí pegou uma geração nova. Tem Selena Gomez, tem essa menina aí, Ellie Fennin, que é a irmã da Cota Fennin. Que sorriso que a Ellie Fennin tem, cara. Ela é maravilhosa. Tem o Timothy, que é incrível e que está super bombando e que nasceu pronto pro Woody Allen. Ele nasceu pronto, empacotado pra presente. Caramba, mas é um ator, é um artista, cara. E é um filme diferentão, sabe? E ele, nesse filme, consegue mostrar quase todos os talentos dele. Exato. Ele é muito bom nesse filme. É um filme gostosinho, pra quem gostou da série Modern Love, que ela tem certeza que você vai se jogar nesse filme aí. Então, fica a dica pra vocês, um dia de chuva em Nova York. Mas é nesse clima que tem. Nesse clima. Esse é o clima. Nesse clima, Telecinho. Segundo filme, Pandamentos. Segundo filme, a gente já assistiu ontem. É outra vibe. É pra outro momento. É. Mas é assim. Um soco no estômago de tão intenso que é esse filme. Ele tava no Oscar desse ano, então se por acaso você perdeu, aliás, parênteses pra roubar aqui na lista, tem um monte de filme que tava no Oscar de 2020 lá no catálogo do Telecinho. Sim. Fecha parênteses. Esse filme é maravilhoso. Você viu que tem toque de fechar e abrir parênteses? É, Cris. Esquisita, né? Parece que você tá numa planilha. Enfim, esse daí é muito legal. Eu não levava muita fé nesse filme, confesso pra vocês. Eu falei tipo, ah, ok, filme de carro, eu amo, tudo bem, eu amo, Velozes e Furiosos. Sabe o que isso significa? Eu tava meio assim com ele. Significa que fui eu que escolhi. É. Quando a Nancy escolheu. Tipo, eu não tava levando muita fé. Eu tava meio assim, meio lá, meio cá. Só que é uma história surreal. É. E é aquele tipo de filme que você assiste procurando no Google, porque todos eles existiram mesmo. Exatamente. Todos os caras desse filme, né? É, Ford vs Ferrari. É a história de como a Ford tentou comprar a Ferrari. E não deu certo. E aí tudo aconteceu. Aí a gente sabe que não deu certo porque não tá comprado até hoje, né? Exato. Mas tem Fiat no meio. Tem guerra de... É guerra de gigantes. E eu tinha uma impressão desses dois, assim, porque eu não sabia quem eram esses personagens de fato, né? E eu tinha uma impressão que foi completamente destruída pelo filme. Katrana Balfi, nossa querida Claire Fraser de Outlander, está no filme. E ela é muito fofa no filme. É. O papel dela é muito gostosinho. Enfim, é um filmaço que também tem uma paleta de cores incrível. É assim... É muito intenso. Impecável esse filme. Impecável. E assim, se você é negociador, é um ótimo filme pra você. Empreendedor. Se você é empreendedor, é um ótimo filme pra você. Se você acha que as coisas estão dando errado na sua vida porque você não tá seguindo seus sonhos... Também é um ótimo filme pra você. É um ótimo filme pra você. Tipo, é o filme pra dar uma engajada. Você sai dali querendo trabalhar. E se você é que nem eu, que gosta de sentar num carro maneiro e chegar a 200km por hora numa pista vazia... Não, Cris. É o filme ideal pra você. Se tem uma coisa que a gente aprende com esse filme que não é 200km por hora. Não é. São 7 mil RPM. É isso. É perfeito pra você. Assista Ford vs Ferrari. Sim. Terceiro filme da nossa lista. Extraordinário. Esse filme, gente, você vai chorar. Então ele é um filme para chorar. Aquele filme, assim, TPM. Entendeu? Você tá num dia que você não sabe se você soca um saco de boxe. Ou se você vai dormir cedo. Nenhum dos dois. Senta na sala. Quer dizer, o saco de boxe também recomendo. É. Mas senta na sala e assiste esse filme, porque ele vai tirar todas as suas emoções aqui, ó. De dentro de você. Trabalhar toda a sua vida interna aqui, ó. É um filmaço. Como é que é o nome daquele negócio, não sei o que, linfático? Drenagem linfática. Drenagem linfática. Só que é uma drenagem de sentimentos ruins. É. Ele limpa a sua alma. Ele faz uma drenagem. Ele dá uma limparada. Ele vê que, tipo, tu pega no final do filme e fala assim, tu fala assim, meus problemas não são tão problemáticos assim. Não, e cara, a relação familiar que é apresentada nesse filme, sabe? O papel da Julia Roberts, gente, é assim, você chora junto com a criança, você chora junto com ela. Você quer ser filho da Julia Roberts. Sim, é muito emocionante. É uma mãe que luta, que dedica parte da vida dela ao filho. Eu acho que a gente tem muitos seguidores que têm filhos com determinadas deficiências. A gente recebe muita mensagem sobre isso. E, cara, é um filmaço, assim, pra dar força. Cristal. Cristalzinho. É, cristalzinho. Pra dar força, pra botar fé de novo no nosso coração e na nossa mente sobre a humanidade. Então, assim, extraordinário. Ah, o amigo desse menino que tá com o capacete aí, ele é filho no outro filme do... Ah, é, do Christian Bale. Do Christian Bale. Verdade, verdade. Então, tem uma dobradinha de atores aí. É, próximo filme, com a Amanda Mendes. Cara, eu coloquei um cult, porque a gente sempre, de vez em quando, tem uma vontade de assistir um filme cult. E eu botei logo a cena que justifica você escolher Pulp Fiction para assistir no momento do cult da sua vida. E sabe o que é legal? O quê? Tem uma galera que não assistiu. Eu amo Pulp Fiction. Esse filme... É Tarantino. É, primeiro, Tarantino. Então, assim, vai ter muitas explosões de sangue, mas é uma história que é... A única coisa que não pode falar é que é uma história de Tarantino linear. Exato. São vários plot twists. Muito drama. Isso. Muita negociação. Sobre criminalidade. Muita negociação. Muito sangue. Muitos diálogos. Muitos tiro. Tem muitos takes de pé também, se você observar. Tem muitos takes. Ai, quem tá nessa pegada. É, o Tarantino é viciado em pé. Tá nessa pegada. É, o Tarantino... Olha, Tarantino, estou de olho no quanto você foca no pé das pessoas. Tu botou isso no Instagram ou tu viu no Instagram? Ainda não. Eu vi isso. A gente vai botar em algum momento. Vou postar. Porque tem tanta cena de pé que o Tarantino coloca nos filmes. É bizarro. É bizarro. Ele é muito viciado em pé. É. Mas, enfim, nada contra, gente. Cada um com a sua vida e suas escolhas. Seus vícios. Mas Pulp Fiction vale por essa cena mais do que tudo, assim. Primeiro que é um clássico do cinema, essa cena, dessa dança. Só que ela também é um cristalzinho, sabe? Porque ela é tão natural. É uma coisa que você, eu, ele, todos nós faríamos numa balada num dia muito divertido da nossa vida. Ou que a gente tivesse falado, sabe de uma coisa? Eu vou dançar. E aí você levanta e vai. A gente podia fazer um cosplay dessa dança aí, não podia? Só a posezinha assim? Não, a gente ficava dançando. Só pra dançar? Eu topo. Eu amo Pulp Fiction, gente. É um filme que preenche o coração de qualquer fã de Tarantino e qualquer fã de filme cult também. Fora que gerou aquele meme maravilhoso do John Travolta olhando pro lado e pro outro. Ah, sim. Exato. É isso. Então, assista Pulp Fiction. Quinto filme da nossa lista. Bora lá. Temos Call Me By Your Name, chame pelo seu nome, que também é filme de Oscar. Textão. É textão. E é representatividade. É amor natural. Isso. É uma construção de uma narrativa tão singela. E tem um segundo argumento muito, muito bom pra mim, que é... O final é incrível. Não, você sai de casa. É um filme que te leva pra viajar, sabe? Você vai pra Itália, você anda de bicicleta pelos pomares. E a paleta de cores, o negócio meio Tons Pastéis também. Eu sou meio Tons Pastéis. É, que exato. É lindo demais. Eu sou apaixonada, assim, por esse filme. E tem o Timothy, de novo, falei, nascido pra Tons Pastéis. Exatamente. E é um amorzinho, é romântico o filme. Vai ter o segundo filme, inclusive, já tava rodando aí, só que teve que parar. Enfim, Quarentena. Mas é um cristal. Eu acho que, se você quer se inspirar de forma romântica, esse daí conversa muito com Dia de Chuva em Nova York pra dar quentinho no seu coração também. Exato. Próximo filme, Entrevista com Deus. Mais um filme que a Cris não levava fé. Não levava fé. Eu escolhi, ela se surpreendeu. Eu falei, gente, esse filme deve ser um saco. Por quê? Ah, porque Entrevista com Deus, ué. Sei lá, Entrevista com Deus. O que vai me entregar esse filme? Gente, o plot desse filme é muito bom. A gente assistiu, deve ter umas duas semanas já. E é literalmente isso. Tipo, esse cara novinho, ele é um jornalista e ele tá fazendo uma entrevista com Deus. Ele é um jornalista colunista, assim. Ele foi pra guerra. Então, ele tem várias questões na vida dele. E você, a sua cabeça... É um filme sobre a humanidade. Exato. É sobre a humanidade, sobre escolhas, sobre perdas, sobre os caminhos que você escolhe pra sua vida. Ele não vai muito pelo caminho religioso. Por mais que seja Deus que tá ali, ele não vai muito por esse caminho de ficar pregando fé, pregando palavra de Deus. Não é essa a questão. Nada contra também. Adoro filmes assim. Inclusive, Milagre da Fé é perfeito sem defeito. Mas, esse filme... É a cabana. A cabana também, meu Deus do céu. Mas esse... Literalmente, né? A gente rouba todas as listas, né? Mas esse filme, ele traz uma discussão, de fato, sobre suas crenças. Tá. Suas crenças em você mesmo. Porque isso já é muito acreditar em algo maior. Você acreditar em você, né? Então, é um filme textão pra você refletir. Nossa, eu queria ver muito... Desde o trailer, eu queria muito ver esse filme. Muito, muito gostoso. Não consegui ver no cinema e que bom que tá ali. Muito gostoso. Recomendo muito. Muito. Assistei em família. Gosto muito, assim, de filmes assim. Porque depois todo mundo conversa. Enfim, adoro esses momentos. E é aquele tipo de filme que próximo do final você faz... Exatamente. Porque ele dá um negócio. Ele dá um negócio. É, ele dá um negócio. Assista, assista. Próximo. Nerve. Esse filme a gente assistiu, sei lá, não lembro nem quando lançou. Já deve ter uns cinco anos, por aí, né? É, para os fãs de Westworld, da última temporada. Então, pois é. Ele é um jogo, na verdade, que você joga através de um aplicativo. Mercenários. Isso. Jogo de mercenários. Aí você vai ganhando ponto e vai ficando famoso de acordo com o que você vai cumprindo. Crimes. Só que são crimes. Não, no início é um desafio. É, mas é crime. Começa leve. E aí vai ficando bizarro, um nível estratosférico. Mas é gostoso, porque ele é eletrizante. Então eu escolhi esse filme para aqueles momentos que você fala assim, caraca, eu quero alguma coisa que me acorda. Isso. Sabe? Eu quero, tipo, tomar um Red Bull e assistir um filme muito doido. É nerve que você tem que assistir. Tipo, eu estou muito entediado e está tudo muito parado. Preciso agilizar. Ele deixa você pilhado. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, não tem de todos os filmes que a gente falou aqui, mas a gente tem de alguns filmes. Sim. E eu vou deixar aqui também a playlist do Telecine, que é onde a gente coloca todas as lives que a gente faz, das maratonas que a gente faz no catálogo deles também. Show. Tem todos os vídeos aqui, mas nerve, gente. É. O vídeo, se vocês assistirem o nosso vídeo comentando nerve, vocês vão ver que a gente grita do começo ao fim. Descontrolados. Nossa, é muito antigo esse vídeo. É muito antigo, mas ele é muito engraçado, porque a gente chegou no cinema e foi assistir esse filme. E a gente estava, tipo, loucos. Enfim, recomendo o nerve. Vamos lá. Próximo. Próximo filme, jogador número um. Uma das melhores experiências que eu tive numa sala de cinema e agora foi teletransportada pra minha sala. Então, jogador número um eu botei aqui na categoria muito nerd. Eu quis fugir das sagas nessa lista e pegar um filme que, unicamente ele, do início ao fim, seja uma história fechada e muito nerd. Você vai ver, gente, easter egg de absolutamente toda a sua infância e adolescência. Independente da sua idade. É um filme sobre jogos. E aí você fica pensando, nossa, mas eu joguei na época do Sonic e do Mario Bros. Tem tudo. Eu não sou dessa galera gamer. É aí que te pega pelo pé, que tu é colocado no lugar do gamer? Sim. Você senta na galinha gamer. O que você era criança, você é agora. É a mesma coisa. E o legal é que é um filme que tem metalinguagem de game. Isso. Então, tipo, você está num jogo durante todo o filme, existe uma quest desse filme, desse jogo aí dentro que a gente tá vendo a narrativa, e aí dentro desse jogo você tem easter eggs de outros jogos que te fazem ficar, tipo, explodindo sua cabeça de nostalgia. E se você tem um filho, ou uma filha, e que reclama dele ficar jogando muito tempo, esse é o momento. É o momento. Porque você vai entender qual é a dele, e ele vai parar de jogar pra sentar do teu lado pra assistir. Exatamente. É tipo, é a parada perfeita, une tudo. Além de tudo, é um filme que apresenta também uma crítica social, porque é um universo distópico, que tem esse jogo, enfim. Assista Jogador Número 1, depois me conta o que você achou. Eu não sei também se tem vídeo aqui no canal, se tiver eu vou deixar aqui na descrição também. Bora lá. Penúltimo filme, Infiltrado na Clã. É óbvio que ia ter filme de textão aqui pra vocês. A gente tá num momento de ver coisas que abram a nossa cabeça. Que façam com que a gente reflita sobre as restrições, sobre o quanto a gente replica coisas estruturalmente na nossa sociedade. O movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, está rolando. Não foi apenas um dia. Os protestos estão acontecendo todos os dias, desde a morte do George Floyd. E aqui no Brasil, pessoas negras morrem todos os dias em decorrência de inúmeros crimes, tanto da polícia quanto de discriminação na rua. Enfim, aqui o nosso país é um dos mais afetados por essa questão do preconceito racial também. Também. O que é uma contradição? Afinal, somos um país sem cor de pele. Exato. Nós temos uma paleta tão infinita que não faz sentido a gente propagar o preconceito. E essa semana, inclusive, eu conversei com uma amiga que tem um filhinho e ela perguntou se o filhinho dela, deve ter uns 12, 13 anos, se ele entenderia Infiltrado na Clã. E eu falei pra ela que ela queria apresentar esse filme pra ele para conversar, pra ser uma introdução realmente ao diálogo, sabe? E eu falei que sim, que é um filme que é uma ótima introdução ao diálogo. Isso. Porque a partir do momento que você tem uma criança perguntando o que é a Clã, o que aconteceu na história do mundo, por que as pessoas morrem pela cor da pele, e você ter esse diálogo, né, é muito incrível. Claro, você só evoluiu a humanidade um pouquinho. Assista. Assista Infiltrado na Clã. É ele que vai ser o Tenet, não vai ser? É, ele é o do Tenet, do filme Tenet. Então se você quer ver como esse cara também, maravilhoso, ator maravilhoso, ele interpreta, dá uma olhada nesse trabalho dele, porque é incrível. E é uma aulona de história, de responsabilidade social. É assim, mora no meu coração. Inclusive, o Telecine separou uma cinelista, eu vou deixar aqui também na descrição. de filmes exclusivamente sobre conscientização sobre o racismo estrutural. E tem vários filmes, O Ódio Que Você Semeia, tem tudo, tudo, tudo lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, recomendo muito. Muito legal. Último filme da nossa lista. Cara, eu botei Rocketman, porque tem aqueles dias assim, que você quer ver, tipo, eu poderia botar vários, sabe? Poderia botar Mamma Mia, porque aí você dança em casa, Abba, cantando. Rocketman, que você canta Elton John, assim, gritando dentro de casa. Bohemian Rhapsody também. Todos esses filmes musicais que fazem a gente levantar do sofá e achar que tá no show a gente mesmo ali. Eu nunca curti tanto a história, não a história, as músicas, assim, não tinha um feat. Sim, não era... Mas a história dele é tão maneira. É uma superação. É um artista tão brilhante. Ele criava a tendência assim, ó. E ele não é considerado, assim, um modelo de pessoa mais perfeita do mundo. E é através disso, através dos problemas e de como a vida dele deu uma guinada de uma hora pra outra. Dá pra entender, inclusive, pessoas que ficam famosas muito rápido, né? Sim, sim. Porque dá muito problema psicológico. Dá uma mudada na cabeça da pessoa. Mas esse filme, ele é gostoso de ver, sabe? O ritmo é muito bom. E se você é que nem eu, gente, se começa um filme de algum artista ou algum cantor ou alguma banda, Mamma Mia Mora no Meu Coração, que você ama e você canta junto, esse filme é pra essa noite, sabe? Que você vai, tipo, uau! É que o massa. Achando que você é o Elton John ali na sua sala. E fora que aquele filme... Eu adoro filmes de vida real que mostram as fotos da realidade. Ou então, tipo, o que aconteceu depois na vida dessa... Tipo, é maravilhoso. O filme tem... Cobre tudo. Enfim, escolhemos 10 filmes, mas poderiam ser vários, como você viu. Foi vários, a gente roubou aqui. Roubamos na nossa lista pra variar, porque a gente tem incapacidade de fazer lista pequena. Sim. Faremos mais listas aqui pra vocês. Só que agora, ao invés do Telecine pedir pra gente, eu quero que vocês peçam. Boa! Quais são as listas que vocês querem aqui no canal? Tipo, filme pra você morrer de rir? Filme pra você assistir com crush nesse Acordem Tenor? Tem muita gente fazendo maratona de filme com crush, porque estão em casas separadas, pela internet. Tipo, você liga aqui, ele liga lá e vocês vão conversando por WhatsApp, por Zoom, enfim. É muito legal também fazer isso. Acho que a gente tá aprendendo a curtir esses momentos a dois, mesmo que a distância. Então, peçam aí dicas de filmes e listas pra gente. A gente vai colocar. E se você quiser acessar o Telecine pra curtir todos esses filmes, o link estará aqui na descrição. Boa! E entrando pelo nosso link, você ganha 30 dias grátis na plataforma. Lembrando que lá tem mais de 2 mil filmes para você. Sim. Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui de que o nosso próximo vídeo sobre plataforma de streaming vai ser sobre o Telecine. Ah, Cris, não era pra dar spoiler. Já deu spoiler. Comenta aí, vai lá no Telecine, curte essas maratonas, assista todos os filmes e vai contando pra gente. Se você, por acaso, assistir um filme lá no Telecine pela nossa recomendação, posta nos seus stories e marca a gente que a gente vai repostar todo mundo também. Sensacional. Um beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.